Saudações e delícias de um bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre Galera, hoje eu estou aqui gravando sem câmera pra vocês, pois eu não estou em casa Então eu não estou com o meu equipamento, que eu costumo fazer essas gravações pra vocês Mas é claro que eu não poderia deixar de fazer vídeos pra vocês durante a semana Então, por enquanto, vocês vão escutar apenas o meu áudio E hoje nós temos que conversar, pessoal, sobre o tweet do Ed Boon Revelando o porquê eles não anunciaram o seu jogo no The Game Awards 2021 Que a gente cobriu aí na semana passada, foi da hora pra caramba O apoio de vocês foi fenomenal, agradeço pra cacete mesmo, galera Obrigadão de coração pelo apoio de todos vocês E vamos trocar uma ideia sobre isso daqui Ler o tweet que ele postou ali, respondendo a galera E comentar um pouquinho a respeito sobre o que ele fala ali, acerca desse novo projeto Então já aproveita pra deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal, mais regra do YouTube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Então vamos lá, meus amigos, o que que tá rolando, rapaz? Tivemos aí o The Game Awards 2021 Foi uma decepção muito grande pra muitas pessoas Eu me incluo nessa, porém eu já estava um pouco mais preparado pra esse negócio aí Porque, como eu vinha avisando nos últimos vídeos antes do TGA 2021 Era melhor chegar ali com uma expectativa mais baixa pra acabar não se frustrando Mas ainda assim a frustração bate, né, galera? Não tem como Não tivemos nenhum tipo de anúncio no The Game Awards 2021 com relação a Mortal Kombat Ou até mesmo o Injustice E depois, rapaz, no dia seguinte, o nosso querido Bumbum, na verdade, dia seguinte não, né? Foi no sabadão que ele fez essa postagem lá Respondendo um usuário aqui perguntando pro Edbum Qual seria o próximo projeto, né? Inclusive, o usuário chamado Stephen, ele coloca lá, né? Ed, MKX, who's next? Aí depois ele coloca MK11, you're next? E depois ele coloca MK Community, what's next? Querendo saber aí por parte do Edbum quando é que a gente vai ver esse novo projeto Se vai ser realmente um Mortal Kombat, algo do gênero E aí o nosso querido Bumbum veio a público de maneira inesperada, surpreendentemente Pra poder responder e dar um parecer acerca desse novo projeto deles também Que eles acabaram não revelando no The Game Awards 2021 E ele disse o seguinte, pessoal, vejam só Eu agradeço muito o entusiasmo pelo nosso próximo jogo E gostaria de estar pronto para anunciar Mas ainda não estamos Muitas outras variáveis envolvidas do que podemos divulgar Eles devem estar num trâmite muito complicado com relação a esse novo projeto aí Eu acho que eu até comentei no último vídeo que a gente fez Logo depois do The Game Awards falando sobre isso, né? Já que o Mortal Kombat ou Injustice não foram anunciados no The Game Awards 2021 Qual seria aí o futuro dessa parada? Quando é que a gente veria um novo jogo? E aí eu até levantei algumas sugestões Levando em conta também o pior cenário Que seria o M3 e aí demoraria pra caramba Mas eu cheguei a levantar pontos, por exemplo Como a própria pandemia, né? Que deve ter atrasado pra caramba o cronograma dos caras aí E culminou em não permitir que eles mostrassem esse novo projeto agora pra gente E aí o Edbum coloca aqui de uma maneira Que eles não estavam prontos pra poder anunciar ainda Ou seja, eles devem estar em uma fase da produção ali Em termos até mesmo de gameplay Onde eles querem apresentar um negócio melhor acabado pra gente E isso me deixa com um certo hype Por quê? Se eles não estavam preparados pra poder apresentar esse projeto pra gente agora Isso significa, cara, que realmente vem coisa grande por aí Possivelmente, com muitas aspas aí, né pessoal? Um Mortal Kombat mesmo devido a esses 30 anos Porque sim, quando o Mortal Kombat 11 foi anunciado Depois ele foi lançado e tudo mais Era de se esperar que naquele momento ali Ou um pouquinho depois Eles já estariam trabalhando num processo de pré-produção Alguma coisa do gênero de um Injustice 3 da vida Algo do gênero Só que aí vieram questões de pandemia e tudo E acabam atrapalhando esse cronograma E a gente viu que no início deste ano, em janeiro Os caras voltaram pros estúdios aí Pra começar os processos de gravação do seu próximo jogo Ou dar continuidade, né? Porque eles já deviam estar numa fase de pré-produção antes Fazendo os brainstorms Definindo o que vai entrar de novidades E levantando a ideia do que eles irão implementar nesse próximo jogo E aí vocês se lembram que o Dominique Cianciolo fez um tweet Não tem muito tempo Foi nesse segundo semestre mesmo aí Falando que eles tinham voltado pros escritórios Finalmente pra poder continuar o seu trabalho e tudo E que ele torcia pra que a mesa dele não tivesse cheia de poeira Algo do gênero Então, querendo ou não Mesmo que eles estivessem ali trabalhando home office A gente sabe muito bem que no caso deles Que estão desenvolvendo um jogo E é uma equipe grande pra caramba e tal Fazer essa gerência à distância É um pouco mais complicado Então, assim Eles voltaram a trabalhar Só agora nesse último trimestre, né? Vamos dizer assim De 2021 Nos escritórios da Netherrealm Nos escritórios ali da Warner e tal Então, isso pode sim De fato ter atrasado o processo de desenvolvimento E, consequentemente Feito com que esse novo jogo Esse trailer aí que a gente tanto espera Não fosse mostrado no The Game Awards 2021 Mas vamos lá Vamos trocar uma ideia aqui agora Sobre o Edvon ter falado Que eles ainda não estão preparados Pra poder anunciar esse jogo pra gente Eu já comentei um pouquinho sobre isso lá no início Mas tem um outro ponto aqui Um outro ponto de vista, no caso Que eu gostaria de levantar, rapaz Eu comentei no último vídeo que a gente fez Falando sobre uma janela de anúncio Alguma coisa do gênero Que poderia ser a E3 aí o pior caso e tal Mas, com base nisso daqui que ele falou De eles ainda não estarem preparados E dando ênfase aqui no ainda É bem possível que esse processo Já esteja um pouco mais adiantado aí E não demore tanto Pra eles mostrar aí Nesse novo jogo pra gente Eu ainda não sei exatamente Como é que vai ser o cronograma dos caras Se eles vão querer fazer alguma coisa Pra mais próximo do aniversário Do Mortal Kombat Que acontece em outubro de 2022 E aí sim Ele completa os seus 30 anos Mas eu acho que o ideal O mais legal, na real Eu acho que vocês podem concordar comigo nisso aí também É eles fazerem de uma forma que Eles anunciam o jogo mais pro início do ano 2022 Com uma janela de lançamento mesmo Aí para o meio do ano Porque, olha só O Mortal Kombat 11 Ele foi anunciado no The Game Awards Vocês lembram muito bem disso Em dezembro Nós tivemos aí a revelação de gameplay e tudo mais No mês de janeiro Acho que foi no dia 17 E o lançamento oficial do jogo em abril Ou seja Após o seu anúncio Ele não demorou tanto tempo assim Foi por volta de 4 a 5 meses Pra ele poder ser lançado Então a gente pode seguir Essa mesma perspectiva Pensando nesse novo projeto deles Entendeu? Vai que eles anunciem aí A gente passou essas festas Mês de janeiro costuma ser um pouco mais morno E aí em fevereiro A gente vai começar a ferver De novos lançamentos Novos jogos que vão chegar no mercado aí pra gente Que em fevereiro vai tá Pega pra capar Vai ser foda Pensando que eles anunciem Esse projeto pra gente No mês de fevereiro Eu acredito que Levando em consideração aí 4 a 5 meses Março, abril, maio, junho Eles podem muito bem anunciar esse jogo aí Nesse período que eu comentei E colocar um lançamento ali Pro mês de maio Alguma coisa do gênero Entendeu? Ainda estaria dentro de uma janela legal De lançamento A não ser que eles prolonguem um pouco mais E joguem ali pra agosto O setembro Que estaria sim Mais próximo do lançamento Do Mortal Kombat Mas eu acho que pra Netherrealm Principalmente Isso é um pouco complicado Porque Se nesse período de 4 a 5 meses Desde o anúncio do 11 Até o seu lançamento Ter vazamento a rodo Mostrando personagem Mostrando coisa da história E tudo mais Imagina o que vai acontecer Com o novo projeto Né pessoal É tenso rapaz Galera Não brinca em serviço Quando se trata de vazamento Não E nós estamos aqui Poder pegar tudo E compartilhar com vocês Porque a gente está empolgado Pra poder saber Qual que é esse novo jogo Mas agora eu quero saber De você Que eles espectadores Que estão assistindo agora O que vocês acham Do que o Ed Bon comentou Acerca deles não estarem prontos Qual sua opinião Acerca disso O que você pensa A respeito disso também Se vocês acreditam Que esse jogo Pode ser anunciado Já no início do ano Ou eles vão levar Um pouco mais de tempo Para poder fazer isso acontecer Deixem aqui embaixo Nos comentários Eu vou adorar a opinião De cada um de vocês E não se esqueçam Deixem o seu like Se inscrevam no canal E ativar o sininho Para não perder a dedicação Dos próximos vídeos Galera Eu vou ficando por aqui Um beijo para todos vocês Até mais E fomos pessoal